E por falar em escola, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque desde ontem uma movimentação muito grande na escola estadual Fernando Correia, pais dormindo, inclusive em fila, sendo que hoje a matrícula era digital, por que da formação desta fila aí na escola? O Alfredo Neto tem as informações ao vivo pra gente agora. Oi Alfredo, bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana e a todos que nos acompanham. Ana, a fila é motivada por conta de uma nova sala de aula que foi aberta aqui na escola estadual Fernando Correia. Conversei com a direção, que não pode gravar a entrevista, mas nos explicou, Ana, que a escola, as matrículas são feitas de forma online, já pra salas que existem. E a Secretaria Estadual de Educação abriu uma nova sala para o período da manhã de nono ano. Só que como essa sala nova foi aberta após o período de inscrições online para as vagas, os pais só poderiam competir para inserir os filhos nesse nono ano novo que abriu no período da manhã, pessoalmente. Aí foi o motivo dessa fila toda. Alguns pais foram informados que se quisessem matricular os filhos para o nono ano, no período da manhã, para competir as 36 vagas que estavam liberadas para esta nova sala de aula, precisariam comparecer pessoalmente. Aí, no domingo para a segunda, se formou aquela fila, onde as pessoas vieram para competir aqui, mais de 40 pais estão aqui, ainda aguardando para poder fazer a inscrição desta vaga. São 36 vagas liberadas para este nono ano que abriu no período matutino. E esses pais estão ali na espera para fazer a inscrição e ver se consegue ser contemplado com essas vagas. São 36 vagas para o período matutino. Esta mesma sala, a qual no período matutino irá funcionar com nono ano, no período vespertino irá funcionar como sexto ano. Só que esse já está com as vagas preenchidas de forma online. Então, essa movimentação toda, Ana, foram desses pais que, sabendo que uma nova sala de aula para o nono ano teria sido aberto aqui na Escola Fernando Correia, vieram para garantir as primeiras posições e assim conseguir uma dessas 36 vagas. Infelizmente, muitos desses pais que estão aqui dentro não irão conseguir, outros irão conseguir. E assim estão sendo feitas ali a fila por ordem de chegada. Aqueles que ultrapassaram ali a 36ª posição, dificilmente vão conseguir a vaga, mas ainda estão tentando almejar ali a possibilidade de uma desistência para conseguir matricular o filho no nono ano. Aqui na Escola Fernando Correia, a qual tem um dos altos índices de aprovações em concursos, em cursos especializados, em cursos de faculdades, inclusive de medicina. Muitos, vários aí que tiveram notas máximas de aprovação, saíram dessa escola estadual, a qual tem um bom desempenho e é bem disputada por pais que desejam colocar os filhos para estudar nesse colégio, Ana.